Tudo bem? Tudo bem. Domingou? Oi? Domingou? Sim. Quem está cuidando de você hoje? Casco Roberto. E aí, o que você tem para falar para a galera do vídeo que está começando mais um vídeozão? O que você quer comer hoje? McDonald's. Hã? McDonald's. Você é Mc maníaca? Sim. Ah é? Então eu vou lá buscar um McDonald's para você. Tá bom. Eu vou buscar um Mc bem gostoso para você, tá bom? Tá bom. O que você tem para falar para a galera? Falo para eles que aqui em nossa casa está tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus? Tá, graças a Deus. Começando mais um vídeo no canal 26 na Norte Oficial, certo? Tudo certo. Fechei essa porta aqui para o lado de dentro porque os cachorros estão ali do lado de fora e eles querem entrar aqui para beijar a mãe, né? Mas depois você vai brincar com eles, né? Aham. Mas agora você vai querer o que? O Mc Donald's. É domingo? McDonald's. E você quer comer um Mc Donald's? Isso. E quem vai buscar esse Mc Donald's? Você. Ah, quem vai pagar? Você. Ah, mas o seu dinheiro? Meu dinheiro é pouco. É pouco? É. É quase nada. Que nem a música do Rafa. Meu troco é pouco, é quase nada. É. Então vá com o maior prazer, seu Mc Donald's. Você vai ver que eu te amo demais? Eu também te amo. Você ama tudo na minha vida? Você também é por mim. Eu por você, você por mim? É. E que então? Vamos mandar um beijo para a galera. Manda a galera deixar like no vídeo. Aí galera, deixa um like, um joinha no vídeo. Fala. Manda um beijo para eles. Um beijo para todos vocês. Partiu. Acompanha o videozão monstro aí. Acompanha o videozão monstro aí. Acompanha o videozão monstro. 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 Ah, é nóis. Vou sair de Catrina S1000R. Manda. Tá gostoso? Olha aqui. Tá delicioso. Hã? Não tá gostoso. Tá delicioso. É isso que você queria comer? Isso. Então tá bom então. Linda. Ó. Mano, galera. Muitos de vocês é fanática por Mac. E a minha que nem criança, mano. Fanática no Mc Donald's, família. Vocês não fazem noção, mano. Domingo. Depois tem um sorvetinho, né? Aham. E aí, rapaz? Acabando de abastecer a moto aqui, certo? Cuidei da moda até agora, família. Tá ligado? Aí agora também, né, mano? Vou aqui na casa do meu mano, Rodrigo Alemão. Bairro dos Pimentas. Vai ser pra gravar uns vídeos. Dar uns... Um grau, né, mano? Domingo, né? E os estouro? Gostaram já dos estouro? De novo. De novo. Vamos. Esse aqui não monetiza, não. Esse não monetiza, família. Grava porque eu gosto. Essa curva, rapaziada, não está acelerando. Ih, tirou a mão na curva, não. Aqui é a entrada da Dutra. Os caminhos saem do Fernão Disco, tanque cheio de diesel pra pegar as rodovias, tá ligado? Sempre tombe e cai diesel aqui, família, entendeu? Terceira, segunda. Vamos lá. Segunda. Segunda já aceitando tudo. Motor cheio de segunda. Vamos bater terceira? Vamos, vai. Terceira. É eu que tá no topo, cara. Módulo placa. O águia pegar. E aqui vem o radar, ó. Tá vendo? Vocês viram na sombra? A placa tá lá, ó. Olha o radar. Toma, muta. Comigo não. Duzentos é velocidade cruzeiro pra nós, família. Duzentos é velocidade cruzeiro. Os caras falaram, vem roca senão o bondinho vai sair e não vai te esperar. Que fofo. Ó, dando seta aqui, ó. Ó o outro, seu junto comigo. Hahahaha. 180, 200 não permite erro, família. Não permite. Então tem que tá na tocada, atenta. Velocidade agora cruzeiro, 180 por hora. Vixe, logo os rodoviários aqui. Nossa, vou ter que logo passar 200 na frente dos rodoviários. Ah, nem rodoviário não. Logo um pipoco, logo pra ele sair que aqui não é lugar de carreta, não é aqui não. Logo um pipoco, ó. E um pouco no ouvido já. Hahahaha. Ó o outro entrou. Mas sai pra cá, filho Mas tá tipo Todo de fuga aqui agora Só um águia mesmo Pra acompanhar nós nessa reta aqui agora De resto Radar? Dá multa A nota flaca, putado Carreta na esquerda Não, e pra cá Então joga pra cá A nota flaca Vamos que vamos, família Rodrigo falou Se você não chegar rápido, o bonde não vai te esperar Estou de quarta vez que você está na norte Olha, você entra bem, olha E aí E aí Bem que parece, mano Agora que eu vi, estou 185, família Parece que eu estou parado Mostra uma delícia Olha, vai sair aqui agora Bairro de Pimenta agora Então, rapaziada Não conheço o bairro aqui, tá ligado? Por isso que eu estou dando uma baixadinha na placa Tá ligado? E olha a buraqueira que é aqui Não dá pra acelerar Então A probabilidade de conseguir Precisar dar uma fuga aqui é impossível De moto baixa Os caras já vão ter saído no rolê Olha que perigo Olha que perigo Meu Deus, estou fazendo trilha Estou fazendo trilha Rodrigo ensinou outro caminho, tá ligado? Mas não sei não Vamos lá Vamos lá Aqui é a quebrada dos pimentas, rapaziada Só tiro que voa Vamos lá 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 tô falando com o bagulho da rajada hein mano é aqui acertando o 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